Na série Viva Música, a gente tem essa palestra, antes do concerto, então eu queria situar vocês um pouco aqui, falar um pouquinho da história do choro, falar sobre alguns compositores, alguns intérpretes, para que depois a gente faça o concerto às 18h10. Então, vamos começar aqui. O choro é um gênero musical instrumental originalmente brasileiro. Um gênero musical instrumental. O choro, ele nasce. É importante dizer isso, que ele nasce, na primeira metade do século XIX, como uma forma de se tocar outros gêneros. Foi a maneira que o brasileiro encontrou, escutando Rabaneira, Scott Wist, Lundu, é tudo um amálgama que veio trazer o choro que a gente conhece hoje. E ele é eminentemente instrumental. A gente sabe que tem alguns choros com letras, choros cantados, mas, na gênese do choro, ele nasceu como um gênero instrumental, com algumas características, como um gênero eminentemente improvisativo, também, bem, como a gente tem um movimento melódico muito grande, ele reúne uma característica também de ser um gênero que provoca muito interesse nos músicos instrumentais, por ser um gênero, vamos dizer, difícil de ser interpretado. Ele tem um caráter de virtuosidade para ser tocado. Não é muito fácil. E, originalmente, brasileiro. A gente sabe que na música nada se cria, tudo se copia. Isso tem um pouco de verdade, mas, na realidade, o choro, quando ele se formatou, quando ele teve a sua formatação, não havia nada no mundo parecido. Então, a gente diz, principalmente no meio acadêmico, que o choro é um gênero originalmente brasileiro. Claro que, com influências da modinha, nós fomos colonizados em Portugal, então, a gente tem, por exemplo, a presença muito marcante do bandolim, que veio do fado. Então, a gente tem o bandolim também nos grupos de choro. Essa presença da modinha, que é o lado, vamos dizer, europeu do choro. A gente tem o lundu, que trouxe o ritmo. E a gente tem a polca, que foi a matriz do choro também, de origem europeia, a matriz rítmica do choro. A sua importância na gênese da música popular brasileira é a matéria pacífica no meio acadêmico, contando com vários artigos, dissertações, teses. Hoje, a gente tem uma pesquisa muito aprofundada sobre o choro no meio acadêmico, contando realmente com muitos artigos, dissertações sobre intérpretes, sobre compositores, análises de composições. É uma matéria bem ampla. Como eu falei aqui, o choro, então, ele nasce como uma forma de se tocar. A gente tem a chegada da família real em 1808, no Brasil, e com ela vieram as orquestras, as bandas de música. Então, o brasileiro nativo começa a ter um contato com vários gêneros de música europeia, e eles começam a interpretar aquilo da sua forma. Por isso, falar que o choro nasce não como um gênero próprio, mas como uma forma de se interpretar outros gêneros. Para que isso fique mais claro para vocês, eu vou colocar um áudio aqui da área da quarta corda, de Johann Sebastian Bach, tocada como choro. Então, a gente vai ver, a gente vai ouvir e vai sentir o que é isso, o choro como forma de se tocar. Pode colocar. A gente vê aí o violão de sete cordas, o característico da formação de choro, o cavaquinho, o pandeiro, o pandolim, e um trombone. Beleza, Fábio, pode passar o slide. Então, seria isso. O choro, então, ele nasce como uma forma de se tocar. Daí, há pouco, se começou a fazer as composições e se formatar o choro. E aí, sim, a gente tem um gênero próprio. Pode passar. Isso. Então, a gente tem ali a colonização portuguesa, esse caráter sentimental, que é um ponto comum, os gêneros musicais de todas as colônias portuguesas, principalmente para o do fado. Eu falei também da vinda da família real portuguesa, em 1808. Então, eles vieram com todo o aparato da corte. Eles vieram fugir do Napoleão e trouxeram tudo. Veio a banda da Real Brigada, portuguesa, a banda de música, de sopros e percussão. Vieram orquestras, companhias de dança. E a gente tem, então, a data importante aqui, que é 1845, quando a polca foi dançada pela primeira vez no Brasil, no Teatro São Pedro. É interessante que o choro, ele nasce também por uma classe média urbana. O choro é eminentemente um gênero da cidade. Ele nasceu em um centro urbano. E os funcionários públicos e pequenos comerciantes foram essa mão de obra e o público consumidor do choro na época. Porque houve esse surto de modernização com a vinda da família real portuguesa. Por exemplo, criaram os correios, criaram bancos, começou-se, então, o comércio, desde as coisas mais básicas também, como infraestruturas, como rede de esgoto, calçamento, das coisas que não tinha. E esses operários, essa classe média urbana, foi um público essencial para a gente ter, então, os músicos que interpretassem essas músicas e também esse público consumidor do choro. Vale lembrar, óbvio, que não havia internet, não havia rádio, não havia nada. Se você quisesse ouvir uma música, alguém tinha que tocar. Então, praticamente, em todas as casas, alguém tocava um violão, um piano, algum instrumento, para que, se pudessem fazer, ao final da tarde, ouvir música. Você só ouvia música se alguém tocasse ou se alguém cantasse. Então, o choro, ao contrário do que alguns podem pensar, ele nasce dentro das salas, nos saraus, dentro da casa, não nos bares, como hoje, às vezes, a pessoa confunde. Não, o choro, chorinho, boteco, pelo contrário, o choro, ele sempre foi um encontro doméstico. As pessoas combinavam para encontrar na casa do fulano, na casa do ciclano, para tocar e se divertir. E esses encontros, geralmente, regados a muito café e cachaça, e comes e bebes. Pode passar, Fábio. Bem, então, a gente começa, então, em 1808, aí a interpretar essas obras, e a gente não sabe, claro, não tem como definir uma data correta, mas, a partir de 1850, 1850, depois que a polca entrou muito forte no Brasil, já começa a se fazer os choros, aquela formatação, no estilo rondó, com um A, um B e um C, geralmente o C modulante, e a gente pode ver que, em 1870, apesar das composições já terem a formatação de choro, e de terem uma aceitação muito grande, pelo público todo, ele ainda não era chamado de choro, porque havia uma resistência muito grande, esse nome, eu vou falar um pouco por que chama choro, daqui a pouco eu vou passar por esse ponto, mas o choro era um pouco marginalizado pela sociedade, então, compositores como Chiquinho Gonzaga, Ernesto Nazaré, Anaclade Medeiros usavam o nome como polca, o Ernesto Nazaré nominou suas composições de tango brasileiro, porque ele via o tango na Argentina como uma música originalmente do país, uma música que foi feita, e ele via o choro da mesma forma, com a música também que foi feita aqui no país, uma música diferente de tudo que tinha, então, eu vou chamar de tango brasileiro, por causa dessa nacionalização. A Chiquinha colocava polca, colocava machixe, o Anacleto, a mesma coisa, colocava polca, machixe, mas já eram os choros, eu vou até colocar aqui uma composição dela, de 1877, para a gente ver que já era um choro, e ela nominou como polca, porque se ela colocasse choro, não vendia. Por que não vender? Explicar um pouco desse comércio nessa época. No Rio de Janeiro, houve esse surto de modernização, essa classe média urbana e comércio, e muita gente ganhando dinheiro, era a capital do império, na época, e toda casa tinha um piano, tanto que ela ficou conhecida como a cidade dos pianos. E havia um comércio muito grande de partituras, volto a falar, se você quisesse ouvir música, tinha que tocar, não havia rádio, não tinha nenhum tipo de mídia que você pudesse ouvir música. Então, como é que funcionava? Tinha as casas de música, tinha as editoras, a composição, ela gerava muito recurso para os músicos, a Chiquinha Gonzaga vivia disso. Então, o próprio Ernesto Nazaré, vou dar um exemplo, o Ernesto Nazaré, ele trabalhava em uma casa de música que vendia partituras. Então, o patriarca, o homem da família, chegava, pegava a nova composição aqui da Chiquinha Gonzaga, ele entregava para o Ernesto Nazaré para ele tocar, para ele ver se ele ia comprar. Então, ele tocava em uma dessas casas de música, o cara ouvia, vou comprar. E esse comércio é tão grande, esse comércio, vou dar um exemplo, essa polca atraente, que é um choro, ele foi feito em fevereiro de 1877. Em novembro do mesmo ano, cada tiragem era de mais ou menos duas mil cópias, dois mil libretos. Em novembro do mesmo ano, já estava na 17ª edição. Você viu o tanto que vendeu o sucesso na época dessa polca atraente. Coloquei ali uma primeira geração de grandes compositores de choro, cada um com a sua importância, a gente tem ali o Calado, o Anacleto de Medeiros, a Chiquinha Gonzaga, o Ernesto Nazaré, cada um com a sua importância. O Calado, porque ele teve a coragem de nominar de choro a sua composição, a coragem que os outros não tiveram, foi dada a ele a honra nos livros de ser nominado como ter feito o primeiro choro da história. É óbvio que não foi o primeiro choro, mas ele teve a coragem de, na casa de edição, colocar, nominar de choro um choro chamado Flor Amorosa. A gente tem o Anacleto de Medeiros, que tem importância muito grande na difusão do choro, através das primeiras gravações que foram feitas no Brasil, em 1902, pela famosa banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi o primeiro grupo que gravou no Brasil, e gravou choro, composições dele e de outras pessoas, que eram poucas, mas que, se a gente ouvir, você percebe que é choro. Então, tanto na forma dos arranjos que ele fazia para essas músicas, que eram tocadas no centro urbano do Rio de Janeiro, quanto das gravações, mas, principalmente, os arranjos, porque eu vou dar um exemplo. Belo Horizonte foi fundada em 1897. Em 1896, foi montada uma banda aqui, que é a banda Carlos Gomes, se eu não me engano, ela existe até hoje no Calafate. Os primeiros arranjos que foram doados para ela tocar eram o arranjo da banda do Corpo de Bombeiros. Então, esses arranjos, então, essa importância do Anacleto na divulgação é muito grande através das bandas de música que são tão comuns aqui em Minas Gerais, as bandas de sopro e percussão. A Chequinha, claro, não precisa nem falar a importância dela de uma forma geral, não só como musicista compositora, mas, por exemplo, a Chequinha Gonzaga, ela lutou pelo direito ao voto das mulheres, ela foi fundadora da primeira entidade recolhedora de direitos autorais no Brasil, então, ela era uma pessoa superatuante. E o Ernesto Nazaré, também na divulgação, claro. Vamos ouvir, então, o atraente, uma curiosidade que a gente vai ouvir uma gravação de 1950, feita pelo Pixinguinha e Benedito Lacerda, uma grande dupla de chorões, Pixinguinha, claro, o grande pai do choro. Essa gravação, então, dessa dupla, tocando esse choro atraente da Chequinha Gonzaga, que ela nominou como polca, mas que é um choro. pode colocar, por favor. Pixinguinha no saxofone e o Benedito na flauta. Tá bom, fala. Beleza. Pode voltar. Isso. É engraçado também, falar um pouquinho mais dessa banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que fez as primeiras gravações pela Casas Edson, no Brasil. Ela era composta por chorões. O Anaclete Medeiros recebeu uma carta branca do governador na época para montar essa banda e ele era do meio do choro e, como eu falei no início da palestra, o choro, a característica virtuosística do choro faz com que músicos que tenham uma grande competência, que tenham uma grande em tudo, leitura, técnica, instrumental, ele pegou justamente esses músicos nesses redutos de choro para poder compor essa banda do Corpo de Bombeiros. O exemplo disso é Porfírio Costa, Bom Filho de Oliveira e o Irineu de Almeida que eu coloquei ali, que foi professor do Pixinguim. O Irineu de Almeida tocava nessa banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Pode passar. Bem, então, a gente tem o choro como uma forma musical definida a partir de 1910 e coincide também com a inserção do pandeiro no choro. É engraçado falar isso porque todo mundo acha que o pandeiro já nasceu junto com o choro ali tocando e isso não é verdade. o pandeiro ele veio bem depois. Essa fórmula ideal do grupo de choro que talvez a gente possa pensar o violão de sete cordas, de seis cordas, o cavaquinho, o pandeiro, um instrumento de corda solista, geralmente o bandolim ou um outro cavaquinho, um instrumento de sopro. Essa forma, essa fórmula ideal do choro são das gravações do jacó do bandolim, já na década de cinquenta e sessenta. Então, isso vem bem depois. O que se fazia de ritmo antes disso? Então, já que a gente tem desde 1850, a gente vem tocando choro. A gente tinha prata e faca e a fuché, um coco com algumas contas que o cara fazia o ritmo. E ele foi inserido, o pandeiro, então, e, claro, casou como uma luva, um instrumento que é uma orquestra de percussão que é fácil de carregar, fácil de levar. Ele entra, então, no choro em 1910 através do João da Baiana. O choro, tradicionalmente, ele tem três partes, que eu já falei, se caracteriza por ser necessariamente modulante, ou seja, a terceira parte sempre vai para uma outra tonalidade. A gente vai ouvir um choro aqui que eu vou mostrar isso. Eu vou falar só a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, vocês vão perceber que ela vai para uma outra tonalidade. a gente tem uns choros modernos em duas partes, mas modernos entre aspas. Já na década de 50, 40 e 50, já tinha choro de duas partes, mas eles eram considerados modernos, porque a formatação tradicional do choro tem três partes. Essa obediência da forma rondó, ela geralmente é feita para que se toque em rodas de choro onde você vai dar uma participação, onde você vai tocar, porque não existe uma combinação prévia. Já tem as normas pré-estabelecidas. Eu toco uma parte, outro toco outra parte, outro toco outra parte. Agora, se você tem um grupo onde você pode ensaiar, essa forma, ela pode ser flexibilizada, óbvio. Ao invés de você tocar, por exemplo, só duas vezes o ar, você pode tocar três vezes, às vezes tem três solistas, cada um faz um ar. Então, essa questão que tem que ser essa obediência, a forma, ela pode ser flexibilizada desde que você ensaie. Mas, se você não tem ensaio, você vai encontrar e tocar, que é muito comum no meio do choro, a gente chega e toca em uma roda de choro, aí essa forma já é bem tradicional e específica. Vamos ouvir, então, o Casa Dadinha. É uma gravação, é engraçado eu falar dessa gravação, porque é uma gravação nova, de 2014, se eu não me engano, mas feita como um choro antigo. Então, o choro, ele é atemporal. você pode, assim como a gente tem gravações de 1937 com um choro supermoderno, que se a gente colocar a pessoa falando, homem, isso é uma coisa moderníssima, pode ser de 1937. E a gente tem também gravações, composições de 2015, 17, 18, 19, que soam como música, como um choro estritamente tradicional. Então, vamos ouvir um choro tradicional. Pode passar, Fábio, eu vou cantando as pedras aqui. Não, pode passar, volta. Isso, o Casa Dadinha, o áudio. Isso é um tema, agora eu vou identificar para vocês a parte. Então, a gente tem a primeira parte. Essa primeira parte, ela sempre tem uma repetição. Na repetição, sempre, se tiver um outro instrumentista solista, ele entra fazendo essa repetição. Ou cordas, ou sopros, como é o caso aqui do trompete. Então, ele volta, mesmo tema. e o trombone começa a fazer alguns contracantos, que é outra característica do choro também, que esse diálogo, a gente pode ouvir lá com o Pixinguinha e o Benedito também, esse diálogo foi praticamente feito pelo Pixinguinha, esses contracantos. Agora, a gente tem a parte B, vai o trombone. Então, a outra parte, na mesma tonalidade. vai voltar nela e o trompete é que entra fazendo. Agora, a gente tem o retorno com o trompete. Isso já é uma coisa padronizada nas rodas de choro. Qualquer lugar, você pode nunca ter tocado com o pessoal que vai funcionar assim. agora, a gente vai voltar no ar. Geralmente, volta no ar, já pode se voltar improvisando, fazendo um pouco diferente a melodia. Você brinca um pouco com o ritmo, tem essa coisa da improvisação. E agora, a gente vai para o C, que é o que eu falei que vai mudar a tonalidade. ele mudou. Então, ele faz uma modulação. O instrumento, geralmente, nunca faz as duas partes. Sempre volta o outro instrumento. O trompete, sempre esse diálogo. E agora, a gente volta ao ar. Geralmente, volta tocando junto. Aí, já é para encerrar a música. Os dois tocando juntos. E aí, a gente tem um pequeno corda que é super tradicional. que é a síncopa, que é tão comum no choro. Então, esse é um choro feito em 2014, super tradicional. Agora, vamos falar um pouquinho da palavra choro. Por que chama choro? A gente tem várias teorias. Por que poderia ser chamado choro, esse gênero instrumental? Infelizmente, não tem como a gente... A gente pode ter a predileção por um deles, mas não tem como você fechar mesmo que seja este ou aquele. Eu tenho minhas críticas a alguns, como pesquisador que eu sou. Tem a minha teoria também. Eu também quis contribuir com essas teorias, mas não tem realmente nem como a gente saber. Mas a gente tem, por exemplo, Luiz da Câmara Cascudo, ele fala da palavra cholo, que eram bailes que eram feitos mensalmente nas fazendas e que ele acha que com o tempo poderia ter derivado essa palavra choro. Resumidamente, não é, gente, o que eu estou falando? A gente tem, por exemplo, os choromeleiros, que eram os músicos das charamelas do período colonial, que eram grupos de formação indefinida, não tinha uma definição, o grupo tinha, eram os instrumentos que tinham na época. No Brasil, colônia, eu estou falando de coisa de 200 anos antes do choro mesmo. Então, eram cordas misturadas com percussão, com canto, com violino, não tinha uma formação definida, eram as charamelas. Então, ele acha que os choromeleiros aí poderiam ter uma derivação para chorão e choro. Essa é do Ari Vasconcelos. A gente tem o Tinhorão, o Zé Ramos Tinhorão, que fala da melancolia gerada pela forma de se tocar. Essa é uma teoria muito interessante, porque, realmente, o choro, ele tem essa coisa da... E ele acredita que essa melancolia, ela é trazida pela baixaria dos violões. E, realmente, se a gente perceber, o violão de sete cordas, ele sempre vai trazendo para baixo, para o grave, e gera aquela coisa melancólica que poderia ter derivado de chamar o músico de chorão. Ah, você está chorando no instrumento e aí eu choro. A gente tem um outro grande pesquisador, que é o Henrique Casas, que ele também acredita na mesma teoria da questão da melancolia, mas não gerada pelas baixarias, e sim pela melodia, a forma de se fazer a melodia, de se chorar a melodia. E tem uma quarta hipótese que é do... Na realidade, é quinta, porque a do Henrique Casas, apesar de ser a respeito da melancolia, ele fala da melodia. A palavra coros, em latim, a gente fala coros, mas ali, para um português ler, ele vai ler choros. Era uma designação que era dada a pequenos grupos, nas primeiras gravações da Casa Ed, eram grupos coros, e aí a pessoa podia ler grupos choros, e como se gravava muito choro na época, chamado de polca, de machija, etc., aí o pessoal poderia ter falado grupo de choros. É uma... uma... corrente bem interessante que realmente pode ser. Eu, particularmente, descarto cholo, porque um gênero que nasceu na cidade, eu não acho que... E a palavra também não tem nada a ver com choro. Então, eu descarto, como pesquisador, cascudo, eu acho que não. Os choromeleiros também é um tipo de formação que foi muito antes do início do choro. Então, eu não acho que possa ter influenciado, não. Eu, eu acho. A respeito da melancolia, da baixaria, realmente tem essa melancolia na baixaria. Mas, quando o gênero foi nominado como choro, o violão não tocava com essa exuberância que a gente escuta hoje. Essa melancolia que a gente escuta hoje no violão não tinha nas gravações, nas primeiras gravações não havia. Então, eu também descarto. Já a ideia do Henrique Casas da melodia, eu acredito firmemente que pode ser, sim. Eu já vi muito e eu sinto essa melancolia na forma de se tocar, de se interpretar. E a questão também do bandolim ter vindo do fado, que é uma coisa tão melancólica, e a forma de tocar é muito parecida àqueles glissandos, aos ornamentos, assim, gera, na minha visão, a melancolia. E, talvez, se começar a se chamar as pessoas de chorão, agora você chorou no seu instrumento. Então, se você está chorando no seu instrumento, você está tocando choro e aí poderia ter vindo. O Batista Siqueira também, perfeitamente possível, que tenha também ajudado. E eu, modestamente, também acredito que, como eu falei com vocês nos encontros que eram feitos nas casas, eu também quis contribuir com a teoria, que era regada muito café e cachaça. E todo mundo que bebe sabe que, quando se serve uma bebida de dose, o que a gente fala para o cara que serve? Para dar o quê? Um choro. E aí, claro, que o músico, e a gente tem relatos disso, tem um livro do Alexandre Gonçalves Pinto, que é, talvez, a única referência do que acontecia no final do século XIX, século XX, no Rio de Janeiro, nesses encontros de chorões, e que ele fala de bebida o tempo inteiro. Então, assim, era regada muita cachaça. Então, eu falo que, quem sabe, também não pode ter sido isso. Quem pede muito choro ali é um chorão, e, geralmente, ligado à música, quem sabe. Pode passar, Fábio. Mas, cada um pode acreditar no que quiser. Não tem como a gente saber, realmente. Bem, a divulgação do choro, a gente teve um grupo muito importante, que foi o grupo do Pixinguinha, os oito batutas. Vamos ouvir um pouquinho o Pixinguinha tocando flauta. Já, no primeiro tempo. Vai ser em 1930. O Pixinguinha, ele impressionava muito a audiência dele, as pessoas que vinham ele tocando. Porque ele era extremamente virtuoso no instrumento, e impressionava mesmo, realmente, a forma que ele tocava. E eles foram essenciais na divulgação do choro, porque um mecenas da época, o Arnaldo Guilherme, ele pagou uma... Está bom, Fábio? Ele pagou uma turnê para eles no Brasil, em 1920, onde ele pediu ao Pixinguinha que anotasse algumas manifestações musicais, que escrevesse, por exemplo, eles estiveram aqui em Belo Horizonte, estiveram no centro do país, estiveram na Bahia, estiveram em São Paulo, e coincidiu também na década de 1920 com a Semana de Arte Moderna, a valorização do nacional, todo aquele movimento do nacionalismo brasileiro. E eles deram a bandeira para os oito batutas que era da música genuinamente brasileira. É engraçado, eles chamavam de música sertaneja. Música sertaneja brasileira, aquela música da raiz do Brasil, uma coisa que não tinha em lugar nenhum do mundo e que eles eram... não tinham tido influência de nada. Era uma música pura e tudo. Essa bandeira dada por Mário de Andrade, por Vila Lobos, que era um fã do Choro, tanto que o Vila Lobos tem uma série de Choros, não o Choro dessa forma que a gente... Mas ele faz uma referência a uma série de composições dele, Choros número dois, número três, número quatro, cinco, oito e tal, mas como uma referência à coisa de brasilidade, de sons da natureza. E o que aconteceu? O Arnaldo Guini pagou para eles irem para Paris em 1922, eles tocaram lá, ficaram lá um tempo. E o Pixinguinha já volta então de Paris com o saxofone, o Dauto Palmieri com uma bateria americana, pelo menos um protótipo de bateria americana, que já era um chimbal com a caixa e tudo. E, quando eles chegaram aqui, eles caíram de pau em cima dos oito batuzos, falando que eles já tinham sido contagiados com a música europeia, que já não... Tanto que o Pixinguinha tinha composto Lamentos, que nós vamos tocar nessa noite aqui, e tinha composto Carinhoso, e essas composições ficaram engavetadas, que ele ficou com medo de colocar, porque elas tinham uma concepção moderna. Eram Choros com harmonia diferenciada e de duas partes. Se não fosse o Benedito Lacerda editar as partidas do Pixinguinha, isso teria sido perdido, porque estava em um quarto todo cheio de comida de traça, e ele ficou com medo, na época, de pôr essas músicas para editar, porque todo mundo caiu. Os representantes da nossa música brasileira, a de raiz, acabou agora a música e tal, porque eles foram contaminados pela peste europeia. Então, eles sofreram muito por uma bandeira que eles não queriam carregar. Eles deram para eles e eles só tocavam. Então, tem essa grande importância deles, como na divulgação do Choro. Eu cito ali um momento muito importante, que é o dia 21 de janeiro de 1920, quando eles tiveram a primeira vez aqui em Belo Horizonte tocando no Cine América. Vamos lembrar, não havia rádio, não havia nada. Então, a forma de se escutar o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, todo esse movimento do Choro, era ao vivo. E eles vieram aqui, os oito batutas, então, os mineiros. Nós aqui pudemos ver eles tocando, ver a formação, como é que funcionou. E, sem dúvida nenhuma, isso foi a semente para os primeiros regionais. A gente chama de regional, mas é grupo. Os primeiros grupos de Choro que se estabeleceram em Minas Gerais, principalmente, a partir de 1930, com o advento da rádio, que se necessitava desses grupos dentro da rádio para tocar. Então, a gente tem aí, em 1920, muito importante na divulgação do Choro no Brasil, essa chegada deles aqui em Belo Horizonte. Eles ficaram aqui dois meses e ficaram seis meses tocando aqui. Foi um grande sucesso. Então, em 1930, a gente tem um outro veículo importantíssimo da divulgação do Choro, que foi a rádio. A gente tem a programação ao vivo nas rádios. Então, a gente tinha, por exemplo, a Rádio Mineira, a Rádio Inconfidência, a Rádio Guarani, com casting, com orquestra sinfônica, com 80 pessoas trabalhando, com carteira assinada e tudo, e grupo Big Band, grupos vocais e tudo. Então, com o tempo, essa programação ao vivo foi acabando, porque foi entrando a programação mecânica, ou seja, com a evolução dos materiais mesmo, dos equipamentos. já se começou a eliminar o ao vivo e ter já tocar o disco e transmitir esse áudio via transmissor e começaram a se mandar embora esses músicos. Os rádios funcionavam como aqui, esse auditório, entrava ao vivo com a plateia e o locutor falava, entrevistava, chamava quem ia cantar e tudo, e isso era transmitido. Mas, então, até 1960, a gente tem essa programação ao vivo e depois a gente entra em uma era de programação mecânica, coincide também com a era do rock and roll, já a partir de 1950 começam a vir devagar as Big Bands americanas e começam a tomar um espaço também na música brasileira, mas é engraçado dizer que o grupo de choro, o regional de choro, foi o último a sair da rádio, porque era um grupo pequeno, era chamado o famoso tapa-buraco, qualquer falha na programação que tinha, ele só traz o grupo de choro, não precisava de partitura, não precisava de arranjo, igual as orquestras e tal. Esses arranjos, por exemplo, que nós vamos tocar aqui hoje, são arranjos originais do Pixinguinha para orquestras de rádio. Então, são arranjos de músicas dele para a orquestra que ele trabalhava na rádio Marinho que veio e na rádio nacional. Então, precisava de arranjos, os arranjos eram muito bem inscritos, demandava tempo, e o regional de choro, não, tocava de ouvido, às vezes não dava tempo de fazer o arranjo, chama o regional, aí chegava o grupo de choro, acompanhava o Blackout, a Emelinha Borba, os cantores da época eram acompanhados pelo grupo de choro, então foi o último a sair. Agora, é engraçado que, em 1960, o choro realmente desaparece da mídia, mas foi a época mais profícua de gravações e de lançamentos de discos. Por quê? Porque, de 1930 a 1960, foi feito um público que consumia esses discos, consumia esse material. Então, mesmo sem estar nas rádios, esse público comprava muitos discos. Então, toda gravadora da época tinha, por exemplo, um cantor famoso, uma cantora famosa, um solista de choro, um cantor internacional. Então, eles mantinham um cast e lançavam discos. é todo, ou de seis em seis meses ou todo ano lançado. E é legal dizer, por exemplo, que o Jacó do Bandolim, a quem eu falei que fez a fórmula de o grupo ideal para se tocar choro, se é que existe, eu sou meio contrário a isso, acho que o choro, como ele nasceu como uma forma de se tocar, cabe tudo no choro, cabe baixo, bateria, vibrafone, arpa, o que se quiser tocar, o choro cai bem. Mas ele, o Jacó, ele tem uma gravação dele de 1967, do disco chamado Vibrações, a gente vai ouvir agora um pouco desse disco de 1967, para vocês verem que as referências que a gente tem, muitas referências que a gente tem de grupo, de formação, de interpretação de choro hoje, são das décadas de 60 e 70. Pode colocar um pouco do Jacó no canto. o próprio sotaque, a forma de se tocar, a forma de se chorar a melodia, os ornamentos, o jeito do violão tocar, a gente tem a ouvir aqui o Dino Sete Cordas, por exemplo, tocando, que foi quem desenvolveu essa forma de se tocar o violão brasileiro, a gente tem o Jacó que é considerado talvez o maior intérprete de choro da história, Jonas no Cabaquinho, Jorginho, o pandeiro, também a forma de se tocar também. A gente tem um grupo que é uma referência da interpretação do choro. Esse grupo se chama Época de Ouro. Beleza. A gente tem também, não poderíamos deixar de falar de um outro grande intérprete de choro, talvez um músico de maior sucesso da história do choro, que é o Valdir Azevedo. Eu pus a data de nascimento dele ali porque coincide com a mesma data de nascimento de Mozart, 27 de janeiro. E Valdir Azevedo é engraçado porque ele tocava Cavaquinho, o Cavaquinho não era um instrumento solista, ele era um instrumento de acompanhamento. O Cavaquinho é um instrumento híbrido, porque ele é um instrumento rítmico, harmônico. Ele faz a harmonia, mas ele faz toda a levada rítmica também. Então, ele é um instrumento que cumpre duas funções dentro de um grupo de choro, tanto o acompanhamento harmônico quanto o rítmico também. Mas o Jacó, ele saiu da Copacabana, foi para a RCA Victor, para ser o solista da RCA Victor, com a promessa de gravar dois discos por ano, e a Copacabana ficou sem solista de cordas. Eles falaram, tem um menino aqui, o Cavaquinho, tem as composições e tal. E tinham acabado de inventar o reverb, que é a simulação de uma sala, quando você toca, mesmo que você está tocando dentro do banheiro ou cantando dentro do banheiro, dá aquele eco, é isso, o reverb. E o Cavaquinho é um instrumento que é muito seco para solar, ele não tem uma caixa que reverbera muito. Então, por isso que não era muito usado como solo. Mas, com a invenção do reverb, aí o instrumento ganhou a sonoridade que precisava. Então, a gente vai ouvir aqui o Pedacinhos do Céu, a gravação de 1950. A gente vai poder perceber o uso desse efeito para o Cavaquinho poder ganhar mais sonoridade. Ao contrário do Bandolim, que tem quatro cordas, mas, na realidade, as cordas são duplicadas. todas as cordas têm duas cordas. Então, ele soa muito mais, ele tem um poder sonoro maior. Mas, com a criação do reverb, acabou com isso. Isso foi a morte para o Jacob. O Jacob, quando ele ouviu isso, ele chamava o som do Valdir de som de latrina, porque é aquele som do banheiro, que você toca. Tem gente que gosta de estudar violão dentro do banheiro, porque dá um reverb. Então, mas foi a morte para ele. As composições do Valdir eram muito mais simples que as dele e faziam muito mais sucesso. Mas, no final da vida deles, eles iam até gravar um disco juntos. Mas, no início, eles eram inimigos mortais. Então, em 1949, o Valdir lança o Brasileirinho. Até hoje, pasmem, com todas as lojas que a gente teve de discos, de CDs e depois... Até hoje, é o disco de música instrumental mais vendido da história do Brasil. Vendeu mais de um milhão de cópias. Naquela época, em 1949, ninguém conseguiu vender. Nenhum músico instrumental, nem Léo Gandelman, nem os mais famosos aí, ninguém conseguiu vender. Ele vendeu mais de um milhão de cópias. Depois, em 1950, outro sucesso estrondoso, que foi o Pedacinhos do Céu, que a gente vai ouvir, e o Delicado, em 1951. Então, assim, cada ano, eles soltavam uma bomba para o Jacob, que era sucesso, mas estrondoso. Vamos ouvir o Pedacinhos do Céu, só para vocês terem ideia desse som de banheiro aí que eu estou falando. Som. Tem alguém que nunca ouviu sua música? Pedacinhos do Céu? Todo mundo já ouviu? Ótimo. Eu costumo fazer umas palestras que uns 10 levantam, que eu nunca ouviu. Pode passar para frente, por favor? Bem, a gente está chegando à final da apresentação. Eu espero ter podido contribuir um pouco. Realmente, tem que ser muito corrido. A gente tem só 40 minutos, 50 minutos. Mas eu queria passar um pouquinho de alguns áudios aqui que são referências nos instrumentos de intérpretes e compositores de choro. Então, a gente tem, por exemplo, ali, nos sopros, a gente tem, na flauta, o Pixinguim, Altamiro Carrilho e Benedito Lacerda. Vamos colocar esse áudio da flauta. É o Flor Amorosa, que eu falei que é do Calado e foi considerado o primeiro choro. Ele teve coragem de colocar choro. Uma interpretação do grande Altamiro Carrilho. 1979. Beleza. Beleza, Fábio? A gente tem, por exemplo, grandes representantes do choro no trombone também. A gente tem o Candinho, que é mais antigo. A gente tem o Raul de Barros, que trouxe o trombone para a frente da banda. O trombone tocava na cozinha. Eu sou trombonista, então, tenho que puxar a sardinha para o meu lado. O trombone tocava lá na cozinha, fazendo o contracanto. E o Raul, não. O Raul foi para a frente da banda. Falei, vocês vão me acompanhar. E aí, ele apresentou o trombone para o povo. Muita gente, a geração dos meus professores tocava um trombone por causa do Raul de Barros. E a gente tem o Zé da Velha, que está vivo aí até hoje. Minha tese de doutorado foi sobre ele, a forma dele tocar. Mas vamos ouvir uma gravação de 1974 de um choro conhecidíssimo chamado Na Glória, que é a composição do Raul de Barros. O Raul tinha essa coisa de escrever para dançar. É um choro, diga, Fieira. É um choro mais movimentado. Beleza. Vamos agora para a clarineta. Coloquei três ali. Claro, gente, tem outros, mas são só referências para quem quiser ouvir depois em casa. Pode digitar o nome, vai ter várias composições, várias gravações. Então, eu coloquei três ali. Sempre um mais antigo e um mais novo. A gente tem o Abel Ferreira, que foi um grande compositor, intérprete, improvisador fantástico, mineiro, de Coromandel. Severino Araújo, que é da Paraíba. Também grande compositor, fundador da Orquestra Tabajara, que tinha vários chorões. José Leocádio, por exemplo, que era um trombonista que tem composições como paraquedista. A gente tem o Caximbinho, no saxofone, com várias composições. Todos vieram com essa orquestra com a Orquestra Tabajara para o Rio de Janeiro. E, atualmente, a gente tem uma referência na clarineta no choro também, que é o Paulo Sérgio Santos, que é do Quinteto Villa-Lobos e também dedica, parte do seu tempo, ao estudo do choro. Mas vamos ouvir o Abel Ferreira tocando uma composição dele superfamosa. Todos esses choros que vocês estão escutando são choros meio que obrigações para o instrumentista. Qualquer roda de choro que eu for com o meu trombone, eles vão pedir para eu tocar na glória. Foi o que vocês escutaram. Flor Amorosa na flauta, a mesma coisa. Sempre vão pedir os flautistas. Na clarineta, esse choro, por exemplo, se o cara chegar com a clarineta na roda, todo mundo vai pedir, que é o Chorando Baixinho. Pode colocar aí. Beleza. Agora a gente tem o sax. Coloquei também ali um mais antigo, que é o Luiz Americano, tem várias composições. Talvez foi o precursor do uso do sax, no choro. O Cachimbinho, uma importância muito grande, essa hibridação entre o choro e o jazz também. Paulo Moura, grande Paulo Moura, que também utilizou a utilização de... Ele mesmo dizia que ele gostava do choro improvisativo, o choro que desse abertura para a improvisação. E a gente tem o Proveta, que é um grande músico, compositor, fundador da banda Bantiqueira, que também é diletante do choro, um grande improvisador. Mas vamos ouvir uma gravação do Luiz Americano, que talvez seja o precursor de todos eles. Uma gravação interessante, uma gravação de 1958, com o Luiz Gonzaga tocando acordeon. Porque o Luiz Gonzaga, antes de se tornar o rei do Baião, de perceber esse filão, de levar a música dele, da região dele, ele veio para o Rio para tocar choro, para tocar nos grupos de choro das rádios. E aí ele gravou com muita gente. Vamos ouvir então a gravação de 1958, um choro chamado Numa Seresta, com o Luiz Gonzaga tocando junto com o Luiz Americano. Beleza. Beleza. com o Zé da Velha, muito famosa no choro, Zé da Velha e Silvério Pontes. Vamos ouvir uma gravação mais antiga ainda, em 1939, de um choro chamado Flamengo, do próprio Bonfilho. Percebam que não tem o pandeiro, já em 1939. E não é todo grupo que a partir de 1910, colocou o pandeiro. A inserção começou em 1910, e muita gente não colocava. A gente tem, no Cavaquinho, então, o Valdir Azevedo, o Canhoto. O Canhoto foi um responsável por gravação, praticamente todos da MPB. Tinha um trio, que era o Canhoto, Dino e Meira, que gravou com todo mundo, e o Jonas, do Cavaquinho, que era o cavaquinista do Época de Ouro. Eu não vou colocar o áudio, porque a gente já ouviu o Valdir Azevedo tocando minhas mãos, um pedacinho do céu. No bandolinho, eu coloquei ali o Jacó, do bandolinho, obviamente, Del Rian, Luperce Miranda, e, atualmente, sem dúvida nenhuma, um dos maiores instrumentistas do Brasil, hoje, no mundo, do Brasil e do mundo, o Hamilton de Holanda. Pesquisem esse nome na internet. Muito bom. No violão, a gente tem o Dino, Sete Cordas, que foi o responsável por essa linguagem, essa linguagem do choro, no violão. Coloquei o Rafael Rabelo, considerado por praticamente todos os violonistas, como o maior violonista da história. Garoto, Meira, garoto muito virtuoso, muito importante também, tem teses sobre ele, sobre as composições. e eu e a Mandu, que é um violonista muito importante, atual. Vamos ouvir um disco muito antológico, uma discografia obrigatória para quem toca violão, que é um disco do Dino Sete Cordas e Rafael Rabelo, eles tocando um a zero juntos. Pode colocar aí. Rafael Rabelo era totalmente alucinado pelo Dino Sete Cordas, então ele realizou um sonho quando ele gravou esse disco com o Dino. Agora entra o Dino fazendo as baixarias. E agora, Rafael Rabelo com ele. Beleza. Beleza. Bem, na percussão, igual eu falei, a gente tem vários, tem o João da Baiana, que teve essa inserção do pandeiro no choro, o Jorginho do pandeiro, por causa de todas as gravações do Época de Ouro, foi muito importante. A gente tem o Pernambuco do pandeiro, que tocou muito com o Valdir Azevedo, grande pandeirista. E atualmente a gente tem o Marco Suzano, que tem uma forma diferente de tocar pandeiro, que é muito interessante também, para que todos os percussionistas conheçam e procurem ver vídeos e tal. A gente vai terminar a palestra com essa questão do choro cantado. Como eu falei no início, o choro é um gênero eminentemente instrumental, mas ele foi a gênese de todos os outros gêneros da nossa música, da MPB. Então o samba veio do choro, a bossa nova veio do choro, então ele serviu de matriz para todos. E a gente vai ouvir um choro atual, que um choro foi composto pela Marisa Monte e pelo Jorge Antunes. Mas ele tem uma coisa especial nele, porque ela teve uma sacada muito grande. Ela fez o choro, mas ela convidou o Época de Ouro para gravar com ela. Como se fosse para dar uma legitimidade ao trabalho dela, ela buscou os papas do choro, na época, em 1994, com o Dino tocando no auge da sua forma, todos, Jorginho do Pandeiro, o Ronaldo do Bandolim. Então a gente vai terminar. Queria agradecer a vocês e a gente vai agora rapidinho começar a apresentação da Orquestra de Choro da UFMG, que é um projeto de extensão a partir desse semestre. É uma disciplina optativa do curso de graduação em música e conta com alunos e externos também participando do grupo. Queria agradecer a presença de todo mundo, em especial aqui do meu amigo Marcelo Chiaretti, um grande diletante do choro aqui em Belo Horizonte, flautista, compositor, arranjador, e as filhinhas dele também, que vieram junto. Então vamos ouvir aqui o Época de Ouro, então esse contraste. Uma dupla de compositores bem nova, compondo um choro, com o grupo talvez mais tradicional de choro, da história da gravação de choro no Brasil, que é o Época de Ouro. Se ela me deixou à dor É minha sócia Esse violão é o Dino, né? Fazendo as baixarias. Aos outros eu devolvo a dor Eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha Ou já tem um outro bem Se ela me deixou A dor é minha, a dor é de quem tem E o meu troféu é o que restou É o que me aquece sem me dar calor Beleza. Gente, obrigado. Com vocês então agora, a Orquestra de Choro da UFMG. Vou chamar meus alunos aqui para ocuparem os seus lugares e vamos fazer choro. A Orquestra de Choro da UFMG 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 A Orquestra da UFMG A CIDADE NO BRASIL